Olá meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo de o horror amarelo e eu já vou começar aqui fazendo uma reclamação tá demorando demais para a gente poder salvar muita muita demora muita coisa acontecendo até a gente pode salvar o jogo daí por exemplo só uma moto aqui na frente por exemplo eu que às vezes quero gravar tipo dois vídeos de 15 minutos e não tem um save a cada meia hora mas bora lá né até acho que a cada meia hora tem né mas tipo tem um save em sete minutos depois tem um outro em 20 daí eu vou perder 10 minutos do final mas bora jogar e parar de reclamar Ângela Ângela você está bem está me ouvindo e a noite cai né Fran trabalha no computador pensativo com o que aconteceu e olha que legal movimentinho da mão ali essa aí ficou bacana hein e droga acalme-se doutor eu não vou me respire acalme-se coisa nenhuma fiquei parecendo um amador em frente a garota no final deu tudo certo ela voltou sem salva não é o que importa não é mesmo preciso entender o que aconteceu é preciso investigar mais a respeito dessa voz que ela ouviu no sonho e foi a única vez que ou se é recorrente opa uma mensagem é e-mail serviços de mensagem privada livraria rastor as vezes quando tem umas palavras assim que eu não conheço tento lê-las de trás para frente ver se elas significam algo eu tenho disso então livraria rastor arroba hmail.com.br br não tem e-mail né br é coisa de site só eu acho eu acho mas quinta-feira dia primeiro dos cinco de dois mil e oito eu nunca sei cinco qual mês que é mas eu acho que é março maio ai ai acho que é maio eu fico maio para você reunião no local de sempre amanhã depois das onze e trinta venha preparado para passar a madrugada responderam encaminhar eu vou encaminhar para polícia isso aqui para ver o encontro só pode significar que o grão-mestre tem algo importante para tirar esse mouse da frente para comunicar a todos acabou sendo muito oportuno vou aproveitar e pedir orientações a respeito de como vou proceder com a moça tem uma boa sensação em relação a ela na noite a seguinte néfran parte para o encontro com seus companheiros e eu não entendo os motivos de escolher em lugares tão longe tão estranhos para os encontros qual o problema de alugar uma sala e algum prédio comercial tá lidando com bruxaria com coisa do coisa ruim e que aí prédio no meio da cidade enfim não devo ficar questionando as decisões do grão-mestre ele é a boca do rei foi mais ou menos por aqui que eu parei tá aqui e que eu tive o problema e eu percebi que não tava gravando mas agora tá gravando tá tudo bem bom cheguei não posso esquecer de pegar a lanterna já está bem escuro nunca saia de casa sem uma bom vamos nessa aqui eu não cheguei a jogar tá então a partir daqui é inédito para nós todos todos nós todos a gente a gente todos cheguei no bosque das corujas agora encontrar o rio e seguir o seu curso tenho que tomar cuidado pois não é incomum pessoas estranhas anzarem por aqui o grupo precisa realmente pensar em lugares mais seguros para reunião espero que as lendas que dizem que lobos habitam esta região sejam de fato lendas está muito escuro melhor ligar a lanterna salvando o jogo bom então vamos explorar caramba eu nunca sei que que é árvore o que que é chão tem que achar o rio e seguir o seu curso ali temos uma coruja ali temos um morcego e a minha lanterna parece que mais atrapalha do que ajuda uma cabana abandonada será que devo ir claro que eu vou o caramba alguém estava usando este lugar quem poderia ser louco tá vazando o sangue desse armarinho não quero nem saber o que tem aí dentro horror amarelo isso é um jogo isso é youtube canal co level interessante acesse www.youtube.com.br co level tv tem propaganda de co level tem propaganda aí ó tá vendo o que é isso uma faca de pelúcia e um homem de cabeça com cabeça de polvo que estranho o que está escrito ali em cima medonho nossa que cheiro estranho parece comida estragada um barril velho tem cheiro de coisa fermentada um quadro de aviso no chão vejamos teorias do detetive pede pano não consigo ler o resto criaturas dos mitos interessante será que deve ler sim vou ler um pouco porque não e temos aqui uma imagem faltando mas que loucura é essa isso é real essa coisa existe olha que legal agora eu tenho uma imagem que está tentando ser carregada e não carrega e aí e aí e aí eu conversei com o mar e ele comentou que esse evento que era para ter sido excluído então eu nem devia estar mexendo nele por conta disso o que que eu vou fazer eu vou simplesmente reiniciar vou até entrar aqui na cabana mexer em tudo de novo exceto nesse evento aqui que aparentemente ele até vai ser incluso em um momento posterior no jogo então vou dar um f5 reiniciar o jogo a gente está aqui no começo da floresta eu já volto ok tô aqui então bora seguir mesmo caminho de antes tem muito muito mistério né a casinha já está aqui vou mexer em tudo como eu já tinha mexido porque eu acho que sim alguém está nesse lugar pode ser louco tá aqui mexo aqui 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 não tem onde mexer aqui eu posso mexer e aí foi isso eu achei muito legal aquele escrito medonho ali não sei como é que foi feito mas tá bem bacana tá e bora lá bora seguida aqui ah vou mexer um pouco no lixo nada aqui apenas lixo nada aqui apenas lixo o que que é isso vai ser um botão mas é uma flor é um botão de flor e foi isso o sol só ele larga o de ter um urso e não não identifiquei então então tem que ter game over deixa eu tentar identificar agora o bicho nem vou mexer lá dentro da casinha e que isso e aí eu não eu não não enxergo o que que é eu achei que era aquela coisa meio escuro ali que tinha embaixo né não tô de marrom mas eu não sei o que me atacou porque não tem nada ali né ah tá lá agora que eu enxerguei ó o lobo ali ó lobo bem pacífico ali eu que que fui para cima dele o que que eu fiz isso eu não sei deixa eu tentar avançar por aqui que tem um bichinho menor caramba eu não consigo eu não consigo enxergar muito bem não os bichos talvez seja a configuração da minha da minha da minha tv aqui né droga tem gente ali melhor eu apagar a lanterna e tomar cuidado se eu for visto creio que me darei muito mal eu eu me dei mal é amigo não teria fogo aí não pega mais tem um negocinho aqui pra você faça por um bom preço droga eu tenho que fugir e rápido e fugir pra onde eu não sei e como é que apaga a lanterna e tal lobo e aqui tem um outro lobo que eu não enxerguei ou eu vou morrer de novo ou morreu é triste isso nossa é um teste de resistência esse encontro aí eu não tô enxergando quase nada mas eu acho que o caminho tá meio que escondido aqui só que eu não vejo o lobo até lá o lobo tá aí agora a saída é onde eu não consigo passar por aqui por onde eu saio tá vou desligar a lanterna ai desliga a lanterna só quando chega aqui perto ai eu não entendi eu tô entendendo o que eu tenho que fazer hum agora ele tá virado pro lado mas daí ele virou pra cá meliante o nome dele não eu não sei o que eu faço tá um dois eu espero ele virar pra lá ah foi isso é isso mesmo só que eu acho que estranho vem cá gatinha tá indo onde vamos bater um papinho gostoso droga eu tenho que fugir rápido ah foi outro carinha que me enxergou sei bem o que eu tenho que fazer tá foi era só isso consegui é acredito que eu consegui acho que estou seguro agora não duvido muito deve tá cheio de lobo aqui é melhor eu ir agora aqui é só uma passagem mais rápida creio que a partir de agora eu posso ficar um pouco mais tranquilo agora é só seguir o curso do rio noite está clara não preciso da lanterna por enquanto porque que aqui a noite está clara e lá não estava ah indignação não mas é o bicho me pegou igual bom mas eu vou encerrando por aqui foi um vídeo de muitas mortes porque eu não estou enxergando ah salvou o jogo aqui tá então eu posso não aqui é onde? aqui é a primeira floresta não tá estava salvando ali em cima igual eu vou encerrando por aqui então muito obrigado a todos que assistiram espero que vocês tenham gostado infelizmente tivemos um pequeno errinho ali de progressão mas que com certeza vai ser corrigido em breve e quem for jogar não terá esse problema então é isso muito obrigado a todos que assistiram se possível deixar aquele like se não for inscrito no canal se inscreve aí um forte abraço nos vemos no próximo vídeo e fui!